É, meus amigos, uma das grandes questões aí relacionadas a God of War Ragnarok é pra qual mitologia o nosso querido Kratos vai após o final desse segundo jogo? Pois já foi confirmado aí que a mitologia nórdica vai se encerrar no God of War Ragnarok, então será que nós veremos Kratos mesmo indo para a mitologia egípcia? E nós já tivemos aí sim algumas evidências do próprio diretor criativo do primeiro jogo aí, o Corey Barlog, a respeito disso. Inclusive, a ideia inicial dos caras era essa mitologia, e eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui que apresenta essa ideia dos caras. Saudações, delícias, eu sou Caio Nobre e vamos para mais um vídeo aqui de God of War com mais teorias, com algumas evidências também relacionadas aí a próxima mitologia que o Kratos pode passar. Então já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não pê-la notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E também acessem o link aqui embaixo da ProPlay Energy e comprem lá os produtos com 20% de desconto, coqueteleira, energético em pó pra poder dar aquela pampada nos gameplays, boné e muito mais utilizando o cupom MEALUA20, que aí vocês também nos ajudam pra caramba lá nessas compras, beleza, pessoal? Então vamos lá, galera, ó, uma das coisas aí que tá permeando a internet desde o anúncio de God of War Ragnarok e o anúncio também do fim da mitologia nórdica é pra onde o Kratos vai agora, meu amigo. Antes de mostrar o trecho que eu tenho pra poder mostrar pra vocês aqui sobre o Corey Barlog falando dessa ideia inicial deles que era o Egito, entendeu? Vale ressaltar que nós temos um material do God of War aí, que é o God of War Fallen God que apresenta o Kratos aí em uma jornada antes do God of War 2018 justamente ali nas areias do Egito. Então a gente já tem uma passagem do personagem ali naquelas terras que por fim acaba chegando ali na mitologia nórdica e com base nisso, né, o Kratos tendo passado ali já pelo Egito levanta-se a dúvida se ele pode voltar pra lá após o fim da mitologia nórdica. E aí uma coisa interessante, cara, revendo alguns materiais aqui do God of War 2018 que eu tenho que trazer pra vocês, meus amigos é justamente no documentário Rising Kratos, entendeu? Que eles lançaram aí um pouco depois do God of War 2018 ter sido liberado pra geral onde o nosso querido Corey Barlog falando sobre a produção do jogo e tal que caminho eles queriam tomar ele fala sobre a ideia inicial ter sido no Egito e eu vou trocar a minha tela aqui agora pra vocês conferirem justamente esse trecho onde ele fala e eles fizeram até mesmo um teaser, cara, do Kratos ali chegando nas areias e tudo mais e com a ideia inicial já de um menino estar com ele que inicialmente nem era filho do Kratos pelo que ele fala aqui, entendeu? Eles tomaram essa decisão depois então, ó, deixa eu trocar a minha tela pra vocês conferirem eu vou até tirar a minha câmera pra vocês conferirem aqui tudo bonitinho ele falando e tal e aí depois eu volto pra gente poder comentar sim, bora lá, meus amigos, ó e isso definitivamente me deu pra vocês eu acho que o resto do estúdio, o resto do estúdio, o resto do estúdio, o resto do estúdio nós realmente trabalhamos com essa core group de 11 pessoas para encontrar a melhor versão do que nós estávamos falando 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 do que nós não sabia o que estava acontecendo então, como Kratos estávamos do deserto porque nós estávamos, na minha mente, ainda estávamos do Egypto, inicialmente um, o resto de expansão e, aí, tipo, jama-lo ao redor como ele estávamos e, aí, ele estávamos então, e, aí, ele senta e, cressa sobre a dune e e, olha, este fantástico assim, este ancião e aí, ele, quando reúne e então, eleusta, aí, segui-me e, aí, ele vemos que há um criança naquela altura ali nós temos uma longa década eu acho que era muito que, aí, agora, Nós devemos fazer isso, nós devemos tentar isso, nós devemos fazer isso. Do God of War 2018, que eles apresentaram essa ideia, eles acabaram mudando e tudo mais. Aí vocês podem pensar, mas pô, eles descartaram isso daí. Pode ser que eles não usem mais. O Cory Barlok, isso aí na minha cabeça agora, tá pessoal? Como ele estava levantando essa ideia aí de colocar o Kratos no Egito. E eles acabaram por mudar aí pra mitologia nórdica. Que eu acho que condizia mais com o momento ali com que eles precisavam e tal. Eu acho que ele não descartou totalmente essas ideias, entendeu? Tudo que ele estava pesquisando, a ideia desse teaser inicial aqui e tal. Ele deve ter tudo isso guardado lá. E eles podem sim, depois da mitologia nórdica, adaptar de alguma forma. Pra que o Kratos vá pra mitologia egípcia sim, entende? Claro que a gente tem muitas outras mitologias. Igual a galera fala muito da mitologia celta, que seria bem interessante do Kratos ir também. Mas eu acredito, cara, que o pessoal da Santa Mônica, eles vão tomar esse caminho aí. De mandar o Kratos depois pra mitologia egípcia. Pode ser que não aconteça, entendeu? Mas com base nas informações que nós temos aqui, essa declaração do Cory Barlok faz sentido. E eu ainda tenho mais algumas coisas pra poder mostrar pra vocês. Que é o seguinte, cara. O próprio God of War Ragnarok, ele já dá alguns indícios pra nós da mitologia egípcia, entendeu? Deixa eu trocar minha tela mais uma vez aqui pra vocês verem. Temos aqui essa imagem do Tyr, como vocês podem ver, né? Que foi uma das artes liberadas aí assim que o God of War Ragnarok, o trailer, né? Foi apresentado pra gente lá no Playstation Showcase. E é possível ver nos braços aqui, todo mundo percebeu e tal, alguns hieróglifos gravados aqui no braço esquerdo do Tyr. E como a gente sabe, ele é um viajante de mitologias, entendeu? Ele visita diversas mitologias, inclusive nós temos evidências dentro do próprio jogo que ele já foi pra mitologia, inclusive grega, cara. E no templo de Tyr lá, numa sala onde a gente tem vários tesouros das viagens que ele fez, é possível ver lá, né? No próprio God of War 2018, um vaso onde a gente vê o Kratos com as lâminas do caos e tudo mais, e a tatuagem dele lá vermelhona e o corpo dele todo preto, indicando que o Tyr já foi pra lá. E não é difícil imaginar que ele já tenha ido pro Egito também, principalmente por conta desses hieróglifos no braço dele. Isso é uma coisa que reforça ainda mais, talvez, a troca de mitologia da Nórdica para a Egípcia num próximo jogo do God of War. E uma outra coisa que eu vi alguns youtubers lá de fora comentando, cara, eu achei interessante, inclusive, que eu preciso mostrar pra vocês aqui, é essa foto da Angry Boda, entendeu? Onde alguns estão citando esse adereço aqui no braço dela, ó, que pode fazer uma referência também à cultura egípcia. Inclusive, eu vi alguns youtubers lá de fora também mencionando que na parte de parentesco dela, ela pode ter, sei lá, o pai ou a mãe vindos do próprio Egito, entendeu? É um tanto estranho de se imaginar inicialmente, mas eles estão fazendo adaptações na mitologia nótica, não é de hoje, entendeu? A gente sabe muito bem disso e eles poderiam fazer alguma coisa nesse sentido aqui pra poder fazer um gancho. Mas, cara, não tem como a gente não considerar os hieróglifos aqui no braço de Tyr fazendo uma referência. Aquela fala lá do próprio Cory Balog no trailer, entendeu? Que a ideia inicial era no Egito e eu acredito que eles não descartaram essas ideias ainda. Eles deixaram guardados ali na caixinha e tudo mais pra eles poderem aproveitar isso em um outro momento. E nós temos também, cara, esse bicho aqui, ó, que o Kratos enfrenta no trailer. É bem diferente dos bichos que a gente normalmente vê ali nos monstros da mitologia nótica, né, que eles apresentam no game pra nós. E eles falam também, eu vi alguns youtubers gringos falando sobre isso. Essa terra, né, esse lugar que o Kratos está, é um lugar mais seco, um clima bem diferenciado, assim, do que a gente tá vendo durante o trailer todo ali, deles em Midgard e também em outros reinos. Então, cara, são algumas evidências bem interessantes aí pra gente poder levar em consideração que realmente ele pode ir pra mitologia egípcia após o God of War Ragnarok. Eu acho que seria bacana pra caramba, seria um setting muito legal pra eles poderem explorar. Tem deuses muito daoras ali pro Kratos encontrar na mitologia egípcia, entendeu? O pessoal já comentou várias vezes na comunidade e tudo, mas imagina Kratos com Anubis ali, Osiris e tudo mais. Poxa, seria muito daora, cara, seria muito daora. Então agora, galera, eu quero saber de vocês aí o que vocês pensam a respeito disso. Se pra vocês o que foi falado ali no Rising Kratos pode ser, sim, uma evidência de que eles tenham já materiais dessa mitologia guardados ali. Já tivemos o Fallen Gods com o Kratos indo lá pro Egito. Temos essas referências dentro do próprio God of War Ragnarok aí do Ti. Esse adereço da Angry Boda que o pessoal comentou também. Aquele inimigo diferente numa terra, um tanto diferente do que a gente tá acostumado a ver em Midgard e nos outros reinos também. Deixem aqui embaixo o que vocês pensam sobre tudo isso, as suas ideias também, suas teorias. Quem sabe a gente não traz um vídeo aqui de teoria dos inscritos. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficar por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fomos, galera! Tchau, 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 tchau!